Vai colocar na varanda É nóis Aí sim Aí roupinhas para criança Vamos sossegar Miguel está levando lá O suporte para o pescoço é R$15 Nossa, você vai ouvir muito A gente se sentiu Se você quiser O suporte é um suporte É uma esposa É uma esposa Você já te queria O suporte é muito bom A água de coco é geladinha. 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 A água de coco é geladinha.